Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Elisa Miranda e no vídeo de hoje vou falar pra vocês, vou mostrar como que eu finalizo o meu cabelo. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Se você tá chegando agora aqui no canal, saiba que aqui você encontra resenhas de produtos, dicas, cuidados com a pele e principalmente cuidados com os cabelos. Então, já se inscreve aqui no canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Também ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos novos. E deixa o seu like aí, porque o seu like é muito importante pra mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo e assim eu posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E pra falar a verdade, a forma que eu finalizo o meu cabelo é muito simples, não tem mistério. O meu cabelo, ele é misto, ele tem a raiz que fica levemente oleosa e as pontas são secas. Então, por isso que eu gosto muito de shampoos, de produtos que são hidratantes. E se você tiver um cabelo parecido com o meu, com raiz mais oleosa e as pontas secas, então também você pode usar produtos hidratantes, porque vai ser ótimo pro seu cabelo. Vai deixar o fio alinhado, selado, brilhoso, sem frizz. Mas então vamos lá, vamos ao que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver como que eu finalizo o meu cabelo. Então, pra começar, eu lavo meu cabelo com shampoo, gosto de lavar duas vezes com shampoo, massageio bem o couro cabeludo, faço meio que uma massagem pra ativar a circulação sanguínea. Se você é o tipo de pessoa que lava o cabelo com muita frequência, por exemplo, dia sim, dia não, você não precisa passar duas vezes o shampoo no cabelo. Uma vez só já é mais do que o suficiente, já vai deixar seu cabelo limpinho. Agora, se você é uma pessoa que lava o cabelo de duas a três vezes na semana, que é o meu caso, então você pode passar o shampoo duas vezes. Depois disso, eu pego uma máscara, geralmente de hidratação. Essa que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo é uma máscara de hidratação, na verdade é uma manteiga. Eu falei dela no vídeo passado, no vídeo anterior. Se você quiser saber mais detalhes sobre ela, tem resenha completa falando dela aqui no canal. Daí eu vou passando, mecha por mecha, vou enluvando o cabelo, deixando o mais uniforme possível o produto. Essa máscara aí pede um tempo de ação de 10 minutos, mas você pode escolher uma máscara que tenha um tempo de ação menor, aí fica da sua vontade, do seu critério. Depois, que eu saio do banho, eu tiro o excesso de água do cabelo e uso esse finalizador aí de blindagem da Novex. Tem resenha dele aqui no canal. Esse é um produto muito bom, de altíssima qualidade, vale a pena você conferir todos os detalhes sobre esse produto. Daí, como eu tenho muito cabelo, eu divido, reparto meu cabelo em dois e aplico de um lado, depois eu aplico do outro e pintio o cabelo. Deixa eu passar um tempo pro meu cabelo secar naturalmente e sair aquele excesso de água. E depois, eu seco com o secador. Vou secando, deixando a raiz, principalmente, bem sequinha do cabelo, porque meu cabelo demora muito pra secar. Principalmente nesse meio aqui, nessa região, então eu tento secar o máximo possível. Às vezes, com o cabelo bem molhado ainda, logo quando eu sair do banho, às vezes eu vou e seco com o secador. Mas eu não gosto muito de fazer isso, porque eu demoro o dobro do tempo. Então, eu prefiro deixar ele secar naturalmente e depois eu seco e termino de secar ele com o secador. Eu faço mais uso do secador no inverno. No verão, eu acabo deixando ele secar mais naturalmente. Bem difícil eu usar secador no verão. Então, aí, fica o resultado do meu cabelo. No dia seguinte, o meu cabelo, ele fica muito melhor do que no dia que eu lavei. Então, aí, pra vocês, estou mostrando o dia seguinte, como que ele ficou. E vocês estão vendo que ele ficou com brilho, ele tá bem macio, tá cheiroso. Ah, e um detalhe importante que eu não falei. Depois que eu seco o meu cabelo com o secador, eu vou e aplico um óleo reparador nas pontas. O óleo reparador, ele é muito importante, tá? Então, antes de aplicar o secador, eu passo um produto que vai proteger o meu cabelo, o meu fio, do excesso de calor. E depois, eu uso um óleo reparador. Basicamente, é isso. É assim que eu faço. Comenta aqui embaixo como que você faz no seu cabelo. Você só lava com shampoo e condicionador ou você tem mais etapas? Coloca aqui embaixo, eu quero saber como que você cuida, como é que você finaliza o seu cabelo também. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar elas também a saber como finalizar o cabelo da maneira correta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!